É isso aí, meu amiguinho, de volta aqui no canal, dessa vez pra falar mais uma vez, né, ó Toda vez que eu venho falar de Resident Evil aqui, eu sei que vocês já ficam todos oriçados achando que vai ter rage e tal Mas a grande realidade, ô rapaziada, é que aquele croizão que deu aquele rage com Resident Evil 3 Remake Dificilmente ele vai existir novamente, porque dificilmente teremos outro jogo, sei lá, com uma importância tão grande pra minha vida assim, né Como era, por exemplo, Resident Evil 3 Remake Eu lembro quando foi anunciado, cara, o calafrio que eu senti, cara, como foi gostoso saber Principalmente que depois que a gente tinha visto, né, no Resident Evil 2 Remake O quão maneiro tinha sido aquele jogo, quantas coisas originais e ao mesmo tempo novas tinham implementado dentro daquele jogo Tava recente, né, tava fresquinho, a gente tinha acabado de viver o Resident Evil 2 Remake E aí a gente tem o anúncio do 3 Remake, que pra mim, vocês já sabem, né, e cada um vai ter o seu predileto aí Mas pra mim, era de fato o que eu mais tinha apego emocional, o que eu mais curtia, essa é a grande verdade, né Por mais que eu ache que tem alguns aí que são um verdadeiro lixo, o 3 clássico era o que eu mais curtia Bem, por que eu tô fazendo esse vídeo aqui, rapaziada? Às vezes eu me pego em pontos de reflexão e eu sempre gosto, né, cara Toda vez que eu tô pensando assim, eu tenho esses momentos de piripaque do Chaves e eu começo a pensar Resident Evil deu errado? E aí eu não tô falando de vendas, não Tô fazendo uma pergunta honesta, genuína pra vocês Porque se a gente for validar, né, o certo ou errado no ponto de vista comercial, ou seja, quanto foi vendido Quantas cópias foram vendidas aí nos principais fracassos da Cap, pode ser que a gente se surpreenda Eu odeio Resident Evil Village, mas eu duvido que tenha sido um fracasso de vendas Mas não é nesse ponto de vista não, eu quero falar diretamente com você que curte a franquia Você que gosta de Resident Evil Porque se a gente for parar pra pensar no que aconteceu com a história desse jogo, no rumo que os personagens levaram A gente sempre zoa, né, quem ia chegar no espaço primeiro, Veloz e Furioso ou Resident Evil E o Veloz e Furioso chegou no espaço primeiro Quando eu digo deu errado, quando eu pergunto pra vocês se Resident Evil 3 deu errado Aliás, se Resident Evil, né, a franquia, deu errado Eu pergunto no sentido de, o que que dá certo pra vocês? Vamos começar daí, dessa pergunta O que que é um produto dar certo pra vocês? O que que é? Ó, esse produto aqui, ele é um produto muito bem avaliado Ele é um produto duradouro, ou seja, ele passou por várias épocas e várias gerações diferentes Onde ele chega hoje com um tamanho colossal sem perder a sua audiência Ou de fato a gente vai se prender a vendas Porque vendas, beleza, só que eu não sou financeiro da capital Eu não ganho nada com nenhuma venda de Resident Evil, então pouco me importa Se a gente for validar, né, ou avaliar do ponto comercial Possivelmente, como eu falei, teremos surpresas, né Alguns jogos aí que, por exemplo, Resident Evil 5 Vem logo depois do sucesso do 4 Foi muito bem falando em vendas Só que, é o preferido da galera? Talvez não entre nem no top 5 de muita gente Esse é o ponto, hoje, esse vídeo, pra que vocês entendam Por isso que eu tô repetindo, tá? Esse aqui é um vídeo pra quem realmente gosta de verdade dessa franquia Não pra quem foi jogar os clássicos nos últimos anos Pra quem acompanhou o crescer dela Pra quem jogou lá atrás Pra quem curtiu Pra quem cresceu jogando Essa é a minha pergunta pra você E mesmo que você seja um fã novo da franquia Não tem problema, cara Mas eu quero que você, honestamente Diga a sua opinião honesta Do que você acha que é hoje o Resident Evil Ele deu certo? Ele deu certo como franquia? Ele deu certo no rumo em que levou? Nesse ponto atual de Resident Evil Village Ele deu certo? Resident está onde ele tinha que estar Nos termos de Olha só a avaliação dos fãs Olha como as pessoas têm apego Ao Resident Evil 7 e 8 Olha como as pessoas gostam dessa franquia até hoje Na sua nova versão E aí eu quero só tecer alguns comentários Sobre pra gente pensar junto e discutir junto Lembrando, essa aqui é só a minha opinião Você pode discordar, não é pra concordar Nada, a não ser que você realmente queira Com o que eu tô falando aqui Mas eu sempre trago esses vídeos aqui de reflexão Pra que a gente possa trocar essa ideia De forma mais clara De forma que a gente possa apresentar argumentos Eu acho sempre isso muito legal Se a gente para pra pensar No que foi a trilogia de ouro Ou seja, Resident 1, 2 e 3 Onde os tempos de videogames Obviamente, né rapaziada Quando a gente fala nessa transição geracional Também de consoles E quando eu falo transição geracional Eu não tô falando de consoles só não Eu tô falando de pessoas As pessoas também passam por algum tipo de transição Então eu, quando comecei a jogar videogame Era uma criança de 6, 7, 8 anos Sei lá E jogo até hoje com os meus 33 O que eu quero dizer pra vocês Nós mudamos A nossa mentalidade sobre videogame muda O conhecer faz com que a gente seja um pouco mais exigente Então se a gente teve Determinado ponto da franquia Onde a gente não, sei lá Não atingiu o ápice que a gente esperava No próximo a gente vai esperar que aquilo seja atingido Se a gente tem um excelente jogo Que é o 4 O 5 a gente espera que seja algo muito maior Muito grandioso O que eu quero dizer com tudo isso, né Quando a gente para pra pensar no que era essa trilogia E no que aquilo revolucionou No sentido Eu já falei pra vocês, né Primeira vez que eu vi Resident Evil Ou 2 Quando começa Ele já tá naquela parada meio urbana Aquela ruim apertada Os carros pegando fogo O Leon andando Com zumbis A primeira vez que eu vi aquilo Eu falei Meu irmão, eu tô vivendo o futuro Aquilo era surreal de... 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 Era surreal de real Fora que tinha ali ainda uma pegada mais... Eu não posso dizer que ali não... Não tinha suas pegadas de ação Tinha Mas Resident Evil sempre teve Eu não vou nem falar survival horror Eu vou falar que Resident Evil tinha uma pegada mais contida E muito mais terror Tinha uma pegada muito mais amena no sentido de ação De grandiosidade De ser uma parada cinematográfica, sabe Eu sei que tudo tem que evoluir Mas eu tô tentando citar isso daqui Só pra vocês entenderem como funciona a cabeça de quem acompanha há muito tempo Porque às vezes o cara que começou a jogar agora Começou a jogar agora os antigos Ele não sabe do que a gente tá falando Porque tem a fase de geração, né? Essa transição geracional é muito importante Pra que eu possa explicar pra vocês Pra que a gente esteja em sintonia do que significa Pra essa galera que jogou lá Pra vocês que hoje, com 17, 18, 19, 22 Tavam jogando agora essas franquias Pô, joguei os remakes dos jogais antigos Não tem como você saber o que é esses antigos De fato, igualmente quem jogou na época Porque tem essa parada geracional Como estamos vivendo agora Que tipo de consoles temos agora Quais tipos de jogos já jogamos Tudo isso influencia Porque naquela época era uma época que não tinha nada disso Então, dificilmente tem como explicar Que era jogar esses jogos E o quanto eles foram impactantes na sua época Dito isso, eu quero fazer uma ligação, né? Eu sempre falo pra vocês que nós perdemos muito Por exemplo, o cinema de terror Por quê? Porque cada vez mais o cinema de horror O cinema de terror no Brasil Brasil, Brasil não existe Aliás, existe os próprios filmes brasileiros Mas o cinema de terror, né? A indústria de terror é mundial Vamos colocar assim O bagulho é global mesmo Dificilmente você tem bons filmes de terror ultimamente Vocês já perceberam isso? Como tá escasso? Não tô falando que não tem Mas diminuiu muito Por quê? Porque a indústria, ela cedeu Ela se curvou A preguiça de fazer um filme de terror No sentido de explorar a jump scare Você não tem mais aquela construção psicológica Ao sentir medo Medo é diferente de susto Toda vez eu falo isso E toda vez é importante Sentir medo é diferente Tomar susto Tomar susto Você pode tomar susto Dez horas da manhã Meio dia Com a sua casa cheia de gente Uma porta bateu E você não necessariamente tava com medo Mas você se assustou O sentir medo É a construção daquele ambiente É você deixar construindo Pra chegar a hora Você tomar um susto com medo É diferente essa construção Só que de uns tempos pra cá Muito se faz É realmente aproveitar Do jump scare Barato Então você não tá com medo Mas você se assusta ainda assim Pra dar aquela confusão De que o filme é bom Qual que é a perspectiva Ah, você assustou com meu filme? Meu filme é bom, hein? É terror bom Você se assustou Só que se você for ver Ao pé da letra Isso é preguiçoso Porque geralmente É um corredor escuro A câmera vai dando zoom Zoom, 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 zoom Quando chega no final Vem uma coisa correndo na tela Você vai se assustar naturalmente Uma porra Correndo na sua direção Cacete Óbvio que você vai se assustar Só que esse é o modo preguiçoso Vamos dizer assim De se construir todo o conteúdo Croizão, por que você tá falando disso? Eu vou te explicar Quando a gente chega Em Resident Evil 5 e 6 Eles começam a explorar Uma parte de Que já existia sim em Resident Evil A ação Só que eles deixam O que fez esse jogo ser o que ele é Pra explorar uma parte Que é mais lucrativa Pelo menos na visão deles Era uma parte mais lucrativa No sentido de Se eu colocar um jogo de ação Logo eu tenho mais mecânicas A se explorar Logo eu tenho mais Arsenal a se explorar Logo eu tenho mais possibilidades Do que continuar ali naquela E aí eu não tô falando de comando Só não, tá rapaziada? Eu sei que o controle tanque hoje Muita gente não iria gostar Apesar de eu gostar muito Mas eu entendo que vocês não queiram Só que Hoje é muito mais fácil Pensamento que acredito eu Possa ter passado ali Em alguém da Capcom Nós temos aqui várias opções Nós criamos um jogo Que nos dá várias possibilidades Ele tinha ali um núcleo Ele tinha ali sim Um foco Toda vez que eu falo isso Vocês estão com saudade Dos apelidinhos, né? Mas toda vez que eu falo isso Aparece o Zellore Não, mas sempre foi Calma Esse vídeo é de reflexão Convido você Que sempre discordou de mim De Resident Evil Pra gente pensar junto Afinal de contas É uma franquia que todos nós gostamos Eu gosto, né? Pelo menos Por que eu tô falando isso? Porque tinha um núcleo A trilogia, por exemplo Ela tinha um núcleo Ela tinha um foco Claro, bioterrorismo Só que também todos os monstros A própria Raccoon City É muito burro você falar Que o foco de Resident Evil É somente em uma coisa Pelo menos na minha visão Você tem o foco Em várias coisas ali Por exemplo Quem é o protagonista De Resident Evil 2 e 3? Eu tenho certeza Que você tem uma visão Completamente diferente Da minha disso Aposto que pra Resident Evil 2 Você disse Claire e Leon E Resident Evil 3 Você disse Jill e Carlos Ou Nemesis E não Pra mim você tá errado Nas duas fases Pra mim o principal protagonista Ou a principal protagonista De Resident Evil 2 e 3 Chama-se Raccoon City Então veja quantos elementos Importantíssimos nós temos Diante desses jogos Olha como essa trilogia Ela é importante E como ela marca Por exemplo No Resident Evil 1 Aquela mansão Uma protagonista muito forte E é claro Todo o encorno A gente tem ali o Barry A gente tem o Asker A gente tem ali A própria Jill Então nós temos ali O enredo Os personagens Tudo que envolve com eles É tudo muito importante Óbvio Pirate É tudo muito importante Só que se você for ver Existem protagonistas De jeito de falar né gente Mas eu tô falando que A mansão é um aspecto Muito importante É que nem eu falar pra vocês Por exemplo Que Gotham Knights Não é importante Você fala de Batman Você lembra de Gotham Knights Ai meu Deus Gotham City Gotham Knights Eu tô com a desgraça Platinei esse jogo Mas é que nem eu falar pra vocês Que a Gotham City Não é importante Ela é Ela é um personagem fortíssimo Até porque Quando você vai ver A própria indústria Querendo aproveitar O universo do Batman Eles estão em Gotham E Gotham é muito importante Porque ela habita Todo o universo Do Batman Que nem Nova York Com Spider-Man Isso é muito importante Os locais Eles são protagonistas Eles têm ar de protagonismo Tanto quanto Então veja onde eu tô querendo chegar E a gente foi apresentado Pra esse núcleo Ou seja Pra esses personagens Da trilogia De uma maneira Muito orgânica De uma maneira Que você realmente Tinha medo De perder esses personagens Você tinha medo ali De chegar Naquela mansão No 1 Que é o mais difícil De todos Os recursos São muito mais escassos Você tinha medo Do que poderia acontecer Com aquela personagem Porque tudo bem Ela é uma militar treinada Só que ainda ela é um ser humano Então você tá ali Em condições precárias Você vai buscando recursos Os puzzles As coisas que aconteciam Os corredores Completamente caustrofóbicos Apertados Aí você vai pro Resident Evil 2 Sim, ainda você tinha a cidade ali Mas você tem corredores muito estreitos Depois você entra ali Nos outros locais Aí você vai pro 3 A mesma coisa Então ainda você trabalhava Esse fator psicológico De deixar o jogador com medo Deixar o jogador Realmente angustiado De que algo poderia acontecer Com o personagem E logo Automaticamente Era construído A sensação de medo Medo Que eu falei lá atrás Que as pessoas não conseguem Mais construir Esse ambiente Então veja Jogos de 1998 99 Sei lá Conseguiam construir Na nossa mente Uma situação Caustrofóbica Uma situação de medo De perder Ou de morrer Com aquele personagem Porque aqueles personagens Diante dos nossos olhos Eram seres humanos E não Jedis Eu sempre falo Que o Resident Evil Tem os seus jedis Que são os principais protagonistas Jill, Leon e Chris Ah, Claire Deixa eu passar Então veja O que eu quero dizer com tudo isso E olha como é importante A gente entender Do que a gente tá falando Essa trilogia Eu não acho que ela seja A mais importante de tudo Só porque é o meu gostinho pessoal Porque de fato é E eu seria meio mau caráter De falar que não é pra vocês Só que A importância que ela tem É que ela conseguiu Consolidar na cabeça Da maioria das pessoas O que é Resident Evil Ainda hoje E a gente sabe muito bem Que o Resident Evil Até hoje Ele ainda é mantido Por causa da trilogia E muito pelo 4 Que não é o meu predileto O original Mas eu tenho muito respeito Porque é um excelente jogo De ação Gente que fala que é muito terror Eu acho que é um excelente jogo de ação Só que ele ainda tem Muito aspecto realmente de terror Coisa que no 5 tem menos E no 6 minha nossa senhora Então veja Nós temos aqui A trindade Daí a gente passa pro 4 É um sucesso estrondoso De vendas De vendas Não logo quando lança Porque a gente sabe A história do 4 Pra onde ele vai O que acontece com o 4 primeiro Depois ele se torna um jogo Multiplataforma Até em calculador Você joga Resident Evil 4 hoje Mas Ele vem com um formato diferente Aquela câmera Completamente distante Do que a gente imaginava Da câmera tanque Que tinha nos outros Na trilogia Tô nem falando do Code Verônica Eu já vou direto pro 4 Que é um dos mais importantes E ali a gente tem um grande boom Da franquia Por quê? Porque por mais que eu amasse A trilogia Eu não sou burro Quando vem o Resident Evil 4 Aí ele estoura a bolha Aí ele chega pra muito mais pessoas Que são essas pessoas hoje Que zoam a galera Que prefere a trilogia Vocês estão entendendo Onde eu quero chegar? É mais ou menos isso Eu sei que chegou muita gente nova Do 4 em diante Que eu tenho total respeito Só que tem muita gente Que não tem esse total respeito Pelo que proporcionou o 4 Que é o joguinho Que elas mais amam Vocês estão entendendo Mais ou menos o raciocínio? Ainda assim Nós temos ali o 4 Grande sucesso Ah é Até a hora que a gente chega No 5 O 5 ele ainda é um sucesso De vendas Porque ele vem depois do 4 E o 4 foi um sucesso Logo na cabeça Do jogador é Se o 4 foi assim Meu irmão Vem com o 5 E é aquilo que a gente viu Não é aquele lixo podre Mas tá longe de ser Pelo menos para mim Um jogo muito bom De Resident Evil E aí vem o 6 Que é pra realmente Fechar com chave de lixo Se eles queriam De alguma forma Acabar com a franquia Eles fizeram direitinho Que colocaram o 6 E aí a gente retorna Pra aquilo que eu tava falando De repente A gente chegou num ponto Onde certos tipos de núcleos Pequenos Não vão funcionar Com o que a gente já fez No Resident Evil 5 Então se eu sair do 5 E retornar pra atmosfera Do 3 Ou mais ou menos O que era do 4 Não vão sentir Essa progressão E já naquele tempo A gente notava Uma sede da Capcom De querer mudar a estrutura Mudar a visão Que a gente tinha De Resident Evil Pra essa porra Mais ação Que ninguém gostou Pouca gente fala Mas ah É legal jogar Resident Evil 5 Co-op Joguei Me diverti Eu até acredito Como Resident Evil Para mim Um lixo O 5 Pro 6 E aí nós vamos Passando né Por todos esses anos De toda a visão E veja Esse vídeo aqui Não é pra fazer um vídeo Auto-explicativo Do que é a franquia E eu nem quero Mostrar pra você Que eu entendo menos Ou mais Cada um entende E enxerga Resident Evil Da sua maneira O que eu quero falar Pra você aqui É montar todo esse raciocínio Trazer toda essa visão Pra vocês Pra finalmente a gente Englobar Traduzir De fato O que eu quero dizer Por que que eu comprimi Todos esses anos Dos principais jogos De Resident Evil Eu nem citei os outros Pra não Embolorar muito Mas tem vários A gente sabe Tem todos os spin-offs Umbrella Chronicles Enfim Tem vários aí Aí a gente chega Numa nova era Que eles tem um estalo Eles falam Deu ruim hein Resident Evil 6 Deu ruim Não sei o que fazer Por quê? Porque o 6 Eu fui pra um lado de ação Eu queria explorar Outros métodos Cara eu sei que vocês vão me xingar Mas a campanha do Leon No Resident Evil 6 Não é algo de todo mal A do Leon Eu não acho Aquele Jake Que inventaram O filho do Wesker Era um lixo Por essa imagem bosta Da porra Mas a campanha do Leon Eu não acho Que seja ruim não Eu acho que ela tem Umas pegadas bem legais até Só que depois vem tanta merda Que você acaba esquecendo Então eles partiram Pra um nível ali De ação Que desagradou a muita gente Eles voltam com o Resident Evil 7 Que ali sim De fato Eu ainda tenho estado Eu falo Olha Colocaram até algumas referências Aos clássicos Eu nunca vou esquecer Quando você chega ali Perto da armadilha Da cabana do Jake É do Jake É do Jake E aí você tem Você encontra o filho E aí você tem Aquela parte das armadilhas Que você tem que colocar Um código Pra poder entrar Nas armadilhas dele Lá pra dentro E aí quando você Aperta o botãozinho As teclas Vem aquele barulhinho De mexer no menu Dos clássicos Aquilo me deu um arrepio Até hoje é isso E ali eu falei Cara Aqui os caras entenderam Eles querem voltar Com uma perspectiva diferente Só que nós temos Tudo que tinham Nos outros jogos No Resident Evil 7 Corredores apertados Caustrofóbicos Os puzzles Que não são nem de perto Que eram Mas são puzzles legais Nós temos uma visão Primeira pessoa Que nos dá Aquele ambiente de medo Porque você está de frente Com o corredor apertado Tem ali momentos De muito escuridão De muito terror Sombrio Só que ao mesmo tempo Tem aquela percepção errada Que a gente ainda sente Da primeira pessoa E que também E muita coisa Tem Vocês sabem o que é Cinetose? Pra quem não sabe O que é cinetose É um problema Que as pessoas têm Que elas não conseguem Jogar jogos em primeira pessoa Que elas passam mal Esse é um dos fatores Que muita gente Que jogava Resident Evil Deixou Ou não curtiu tanto o jogo O próprio primeira pessoa Muita gente não gosta Isso é fato Eu sei que pra vocês Você pode ter Ah, para Que bobeira Muita gente que não gosta E não gostou Do fator primeira pessoa Eu também acho bobeira Só pra deixar claro Mas é um ponto Que quando eu venho analisar Eu tenho que trazer Pra vocês também E nós temos O fator de personagens novos Quando você vai fazer Um reboot de uma franquia Por mais que não seja Porque é o set Mas quando você vai fazer Um reboot de uma franquia Ou introduzir um novo capítulo Tirando todos os personagens principais A primeira coisa que você tem que pensar É num novo personagem Bom Um novo personagem Que vai trazer pra gente Aquele mesmo apego Que a gente tinha lá atrás Com aqueles personagens Lembra que eu tô falando pra vocês? Então por exemplo Quando eu falo pra vocês Que eu tinha muito medo Do que poderia acontecer Com o Leon Com a Jill na mansão Com a Jill na mansão Ou com a Jill na delegacia Ou com a Jill Com a porra de um bicho Que gigante De 70 metros Que é o Nemesis Correndo atrás da gente Aquele sentimento De potência Tá jogando um jogo De sobrevivência E é isso que eu imagino Que um jogo tem que ser Então tudo isso Você tem que pensar Pra um Resident Evil 7 Só que isso não acontece Minha opinião E é esse o ponto Meu amiguinho Se o seu argumento Seria esse Esse é exatamente o ponto Lá atrás Não se precisava Ter esse roteiro todo Porque lá atrás A história estava sendo construída Lembra que eu falei Agora há pouco pra vocês De que olha Os jogos Eles tem que ter Aquele avanço Então se o 4 Foi muito bom O que eu espero do 5 É tudo melhor E mais um pouco Olha só o quão importante É você trazer um Resident Evil 7 E trazer profundidade E trazer camada E trazer realmente Aquele apego Que você possa ter ao personagem E o fator de você Não se preocupar com ele É algo que de fato Deixa você meio bolado Não me preocupe com o Ethan Foda-se esse personagem Eu estava assim Quero saber de você Outro fator Diante de tudo isso É você realmente Colocar um personagem ali Que você sinta Que ele pode realmente Se fuder a qualquer momento Então volto a repetir O que eu estava falando Agora pra vocês Toda essa construção do Ethan Era pra ter sido ótima Mas no momento Em que ele cola A própria mão Muita gente já fica Ué Colou a mão e saiu andando Será que isso foi Uma imaginação O que aconteceu aqui Não sei O jogo se vai Começa a desenrolar E talvez naquele momento Eu tenha perdido O interesse no Ethan E aí eu quero deixar A pergunta pra você Você curtiu o Ethan? E aí eu quero Eu quero Genuinamente pedir pra você Comenta aqui Por que que você gostou do Ethan? Eu quero ver todos os comentários De vocês Principalmente, tá? Gostaram do Ethan Croizão, ó Gostei do Ethan Porque, pô É um personagem Que eu achei ele bem humano Pô, achei muito legal Ele ir lá E resgatar a Mia E aí eu quero saber Porque até hoje A grande 90% das pessoas Que eu converso Acho o Ethan Um bunda Mas eu já vi gente Falando que gostou E eu queria saber De fato Ponto a ponto O porquê Que vocês gostaram Eu expliquei Tô tentando explicar pra vocês O do porquê Que eu não gosto Eu acho que ele é um personagem Mal escrito Eu acho que ele é um personagem Genérico Eu acho que ele é um personagem Criado no modo Foda-se E a sensação que eu tenho De última hora E aí é só achismo É óbvio Mas eu em momento algum Me preocupei E gostei E tava me interessando no Ethan Sabe quando eu ficava A maioria das vezes Eu ficava imaginando Pô, vou fingir que sou eu aqui Ah, eu nunca liguei Sempre achei ele Um personagem muito fraco Então veja Você pode mais uma vez Ah, o Leon é genérico Primeiro dia deu merda Nossa, que novo Você pode falar da Jill Você pode falar do Chris Né? O policial fodão, o herói Claro, são Mas aí eu retorno Lá naquele primeiro ponto A gente já teve essa fase De personagem Que pra aquela época Era permitido Hoje Você precisa ter um desenrolo Querendo ou não Quando esses personagens Aparecem Esses genéricos mesmo Da época É quando a gente delira Só que é porque são eles Não nos dias de hoje Que são novos E que a gente espera Uma construção maior Vocês entenderam Onde eu quero chegar Mais ou menos? Espero que eu esteja Explicando bem Até esse ponto Então agora fecha Aquele espaço Da minha opinião Sobre o Ethan Vamos voltar agora Para uma análise geral A gente vem para o Resident Evil 8 Onde a gente chega Na pergunta do vídeo Resident Evil 8 Eles falaram Bom, fizemos ali Do 1 ao 4 Bom, fizemos do 1 ao 3 Uma pegada com o núcleo Mais contido Uma pegada mais terror No 4 a gente já usou Deu muito certo No 5 A gente tentou sair Daquele meio termo E ficou um café Com leite Bem Um jogo bem mediano E no 6 A gente avacalhou Fez merda total O que a gente pode fazer no 7 Vamos voltar As origens do terror Com uma nova perspectiva Primeira pessoa Onde a gente traz Um novo personagem E conecta ele No final com o Chris Eles fazem isso E no meu ver Mais uma vez Eu gosto de Resident Evil 7 Não se enganem Só não gosto do protagonista O que faz todo sentido Pelo menos para mim E aí a gente chega No Resident Evil 8 Aqui eles tentaram Literalmente Pegar o que eles fizeram Com o 7 E o que eles fizeram Com o 6 E veja Tudo que eu estou falando Para vocês Eu nem mencionei Resident Evil 3 e Make Para vocês não acharem Que a minha análise Está comprometida Porque aquele jogo Não deveria simplesmente existir Ele é um lixo É um jogo porco Não tecnicamente Para quem for jogar agora E nunca jogou o clássico Vai gostar Joguinho de algumas horinhas Divertidinho Mas para quem jogou Sabe que é um lixo A gente chega no Resident Evil 8 Onde nós temos aqui Simplesmente Uma farofa Personagens que deveriam Ser mais aproveitados Como a própria Dimitrescu É a primeira boss Que você simplesmente aniquila Ela deveria ser a última O personagem mais bucica Que tem Que é esse magneto idiota Ruim Eles colocam como o último boss E mistura carne Com metal E magnetismo e tal E aí sempre aparece o gênio Não, mas tem Tem, tem Tem explicação, hein Tem explicação pra isso Tem explicação Mas a explicação é boa pra você? Nada pobre Mas Crois Aqui, ó É porque isso realmente Liga com isso daqui e tal Olha que não sei o que lá Vou voltar ao que a gente Falou dos personagens Você acha que nos dias de hoje Tá bom pra você O que a Capcom vem explicando Com todas essas ligações Por exemplo De ter uma baita ligação Foda no Village Vocês gostaram? Vou perguntar genuinamente Na minha cara Vocês já sabem o que eu achei Mas vocês acharam incrível A forma que ligaram A Umbrella E todos os acontecimentos Com o Resident Evil Village Vocês acharam genial? Vocês não acharam nada De última hora? É isso não? Como eu posso linkar tudo De última hora? Então, nós chegamos a esse ponto Né? Onde por último Tivemos Olha gente Eu não consegui nem tocar Nisso aí Desculpa Essa DLC da Rose Outra personagem Que eu tô me fodendo Ah, mas a Rose Foda-se Por mim ela tinha explodido No Raccoon City Não tava nem nascida Desculpa O pai e a filha A Mia também Nossa Olha, eu sei Eu sei Vocês podem me achar Ignorante Chato Mas eu achei esses personagens Terríveis Eu achei muito ruim Muito ruim Muito ruim Todo esse arco E aí, olha só Eu como pai Pô, é maneiro O Ethan ele tá Pô, em busca da filha Né? O Village ele se passa Por isso É o Ethan ali Nossa, emocional E tal E aí tem aquele negócio De mostrar o rosto E aí ele tá atrás da filha E tal Só que pra mim foi tão E eu quero saber Porque às vezes Eu me sinto um monstro Só que foi tão desinteressante E eu já venho com esse negócio Com o Ethan Desde o set Foi tão desinteressante O desenrolo do Ethan Que eu falei Mano, o cara que se dane E aí no final Tem aquele, sabe Aquele negócio de Ah, olha Ela cresceu E ele tá vindo E agora teve essa DLC Aí cheia de purpurina Cheia de coisa Enfim Eu recapitulei Tais pontos Que eu acho que são importantes Pra no final Dizer pra vocês E perguntar Hoje pra mim Resident Evil A franquia Resident Evil Deu errado Por quê? Porque nós temos A sensação De que tá tudo certo Tá tudo caminhando bem Mas não é por causa Dos jogos atuais Pelo menos não eu Sim pelos remakes Então por exemplo Ó, a gente teve agora Resident Evil 2 remake Muito bom Aí o 3 Um lixo O 4 Pra mim é melhor Que o original Excelente E possivelmente Eles vão lançar O 5 E o 6 Só que nesse momento Os atuais São o 7 E o 8 E pra mim tá ruim Ah, são bons jogos E tal O Village pra mim É terrível Ah, mas são bons Beleza Eu entendo Digo por que você acha O Village um bom jogo Aqui também Mesma coisa Pra gente não ficar com Falou merda E sai fora Porque a gente sabe Que tem os pobres de intelecto Os burricos Que fazem isso por aí Mas diga pra mim Se você achou Diga Quero saber Só que A gente tem a sensação De que tá tudo bem Com a franquia como um todo Mais uma vez Não estou falando de vendas Por causa dos remakes Então a gente tem aquela Velha sensação de Putz, olha mano Tá voando o Resident Mas por causa de Resident Evil 2 Clássico Por causa de Resident Evil 4 Que se tornou um clássico E esse novo Pra mim é melhor que o original E se a gente for parar pra pensar O que tem de novo? O 7 e o 8 Onde divide muita gente Principalmente o 8 E muita gente que gosta E muita gente que odeia Então se você me perguntar Croizão A franquia Resident Evil Hoje ela deu certo Não estou falando de vendas Mais uma vez Tem muita coisa ruim Que vende pra cacete Estou falando como E não tem como Eu não dizer que isso é Gosto pessoal E é por isso que eu tô Convidando vocês a refletir Pra vocês mostrarem de vocês Para mim não Não deu certo Pelo menos por esses Dois últimos jogos Que são Um é legal Que é o 7 E o Village Veio e acabou com tudo Pra mim é um jogo Muito ruim Como Resident Evil Talvez a gente possa avaliar Como um jogo Com uma franquia nova Um jogo de ação Barra terror e tal Como Resident Evil Pra mim foi uma catástrofe E aí eu deixo pra vocês O Resident Evil Como um todo A franquia Deu certo Pra finalizar Eu assisti agora Resident Evil A Ilha da Morte Gente eu fiz aí Tem a review pra vocês De todos os filmes De Resident Evil Das animações Eu não consegui ver Aquela série no escuro Absoluto Desculpe E eu só vi esse filme Ilha da Morte Porque tava disponível No HBO Apareceu na minha cara Eu falei Nossa Lá vou eu me torturar E assisti Por mais que eles juntem Os Vingadores Coloquem todos os Jedi Juntos ali Tem umas cenas Que são legais Eles estão juntos E aí participam Cenas assim Ângulos com eles juntos Assim tal Mas que filme merda Caralho Que filme ruim gente Não dá Nossa senhora É muito chato O que aconteceu cara Sabe o que é o Animação tá Tem dois Ó Se eu fosse pegar De todos os filmes Da Mila Eu pegaria O primeiro Primeiro é um bom filme gente Tô falando Não tô falando de Resident Tô falando O primeiro é um bom filme E a animação Eu pegaria a vendeta Porque o resto Com todo respeito Enfim Eu deixo pra vocês aí A questão Quero agradecer a todos vocês Tá rapaziada Reflexões aí Como essa Se inscreva aí no canal Pra vocês receberem Mais vídeos como esse aqui Pra gente debater Lembrando Esse vídeo não é uma afronta Não é pra você ficar putinho Não é uma conversa Eu gosto de gerar esses debates Principalmente você Que sempre discordou de mim De Resident Evil Não tem problema É com você também que eu aprendo E vice-versa Eu gosto de saber a sua opinião Como você pensa Comenta aí que eu quero saber Tá bom Onde eu errei Onde eu acertei Onde você concorda Discorda Não tem problema nenhum O vídeo é exatamente pra isso Tamo junto rapaziada Valeu